Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom Manos, pra começar falando da loja Porque pra quem não sabe até o dia 19 de julho, até semana que vem Vai estar acabando a promoção aí dos pacotes da loja que estão com 50% de desconto, tá? O pacote Lendas Vulcânicas, o preço normal é R$50, tá custando R$25 Mestres do Magma, né, custa R$45, agora R$22,50 E o pacote Lendas do Verão, né, de R$50, tá por R$25, beleza? Então se você tá afim de comprar um desses pacotes, aproveite essa promoção, né, de 50% de desconto É bastante coisa, vai terminar já na próxima semana, tá? E se você quiser comprar algum item aqui apoiando o canal, utilizando a tag Vagabito Eu agradecer muito mesmo esse apoio, tá? E manos, olhem só, ainda falando sobre skins Hoje foi anunciado então, né, oficialmente pela Epic, o campeonato Galaxy 3, né? Eu já tinha comentado sobre isso no canal, mas agora a gente tem um anúncio oficial O campeonato vai acontecer nos dias 16 e 17 de julho Ou seja, já nesse final de semana, sábado e domingo E lembrando que são dois dias, né, ou seja, você tem duas chances, né, para participar e conseguir as recompensas Lembrando que o único jeito de você participar é se você tem um dispositivo Android, tá? Então se você não tem, você não consegue, é somente através dessa plataforma aí do Android que você participa E olhem só que interessante, o campeonato é do modo solo E aqui na região do Brasil, se você ficar até a colocação 800 Você consegue, né, então na conta a skin da Kari, né, e sua mochila completamente de graça na conta Manos, colocação 800 é bastante coisa Então se você se garante ali no celular, você acha, né, que joga bem, né, tem uma ótima chance de você pegar Dois itens cosméticos de graça na sua conta Mas se você não pegar essa pontuação, né, você fizer somente 8 pontos ali Você já consegue o spray cosmético chamado Criação Galáctea Que é esse spray aí da tela, né? Então, para quem não ficar muito bem no campeonato, consegue esse spray muito tranquilo Porque vocês estão vendo os temas de pontuação na tela Para você pegar 8 pontos e realmente é só você participar ali Que não tem erro, beleza? Então, mano, skin gratuita, né, e mochila para quem ficar entre os 800 melhores colocados Lembrando que o campeonato aí tem 2 dias Então aquele meu comentário, né, que eu tinha feito que a picareta não ia ser de graça Estava correto, tá ligado? A Epic Games, inclusive, né, comentou que a skin, a mochila, todos os itens do conjunto Vão chegar na loja logo após o final do torneio Então como o torneio, né, último dia vai ser dia 17 A skin vai chegar, eu acho, que já na próxima semana Então se você não tem Android, não puder participar do campeonato Mas gostou da skin, você vai estar podendo comprar na loja Lembrando que a picareta só vai ser lançada na loja Não vai ser uma recompensa aí do torneio Mas, né, skin e mochila, recompensa já está de ótimo tamanho Na minha opinião, a skin está muito bonita, né Por isso, não deixe de participar, né, caso você tenha aí uma plataforma de Android E, rapaziada, uma parada que eu quero mostrar aqui para vocês É uma concept, uma sugestão simplesmente animal Postada no Twitter, né, pelo usuário 12ª hora E, mano, eu falei uma sugestão animal porque ficou sensacional Tem a ver com Stranger Things, né, como dá para ver já aí nesse print do vídeo Tá ligado? Que tem ali o portal de Stranger Things Todo mundo sabe, né, que o portal já tinha aparecido lá antigamente no jogo, né Que você se teleportava, né, tipo de portal em portal e tudo mais lá no mapa Bem legal Só que, mano, o que ele mostrou aqui no vídeo ficou muito mais irado que isso, tá A gente sabe, né, que infelizmente Epic Games não fez parceria, né, com o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things E deixou passar, mano, essa ideia que ficaria insano demais Enfim, olhem só o vídeo Vamos combinar que o trabalho do cara ficou de outro nível, né, ficou muito lindo, muito bem feito E, mano, imaginem só se a Epic tivesse feito, de fato, né, parceria e colocado essa sugestão no jogo, mano Nos portais que a gente pudesse entrar e acessava ali o mundo invertido, mano Ia ser uma loucura gigantesca, né Então, tipo, você poder encontrar oponentes só ali no mundo invertido se você estivesse lá Se você saísse, né, você poderia encontrar os oponentes no mapa normal Ia ser um negócio super louco, tá ligado? Claro, né, aí entra aquela parada de, ah, como é que ia ficar no final da partida Quem tá no mundo invertido tem tempestade também Mas, enfim, né, isso aí a gente ia deixar, né, por conta da Epic Games aí decidir como que eles iam fazer Mas a ideia em si ficou muito insana, a galera nos comentários, né Tá elogiando demais esse concept e realmente ficou muito bem feita Então tá aí, né, só queria mostrar pra vocês que a Epic, né, deixou passar aí uma possível parceria, né, de novo com Stranger Things A gente sabe, né, que só a skin já chegando já ia ser muito legal Mas essa ideia aqui de portal, acessar o mundo invertido ia ser um negócio, assim, de outro mundo Acho que muita gente ia baixar a Fortnite e entrar só pra ver isso aí, tá ligado? Enfim, comenta aí a sua opinião E, manos, agora aproveitando aqui no assunto de sugestão Uma parada que achei interessante, que foi postada no Reddit É essa sugestão aqui, manos, que tem a ver com mural, né, vou dizer assim, de Vitória Esse usuário comentou que ao invés da gente ter as coroas de Vitória Poderia ter espalhado no mapa, né, uma espécie aí de cartaz, telão, né, enfim Mostrando, né, os vencedores da última partida que estão nesse lobby Então a gente pode ver nesse exemplo, né, que ele colocou ali, tipo, como se fosse um telão do lado aí de Torres Tortas E tem ali, né, tipo, um cara, né, que tá usando esse skin na partida E ele fez, né, 7 kills no último jogo, né, ele venceu no caso, né, tá ali, tipo, last winner, né, último vencedor Aí muita gente, né, ficou se perguntando, tá, mas como assim, né, tipo, tem muitas e muitas partidas acontecendo ao mesmo tempo Como que iria aparecer no telão? Então, na verdade, iria aparecer nesse telão somente os vencedores da última partida que estão no seu lobby atual Então vamos supor, você entra na partida ali, né, de 100 pessoas e 10 delas venceram no último jogo Vai ficar rotacionando nesses telões, tipo, a imagem dessas 10 pessoas, né, skin que elas estão usando o nome E mostrando as kills que elas fizeram na última partida, né, que elas venceram no caso Então seria uma forma de prestigiar, vou dizer assim, homenagear aí quando você vence uma partida E, mano, eu achei uma ideia muito louca, tá ligado? Uma ideia muito interessante mesmo Eu não acho que precisaria descartar, né, as coroas pra colocar isso aí A Epic Games poderia simplesmente colocar, né, tendo as coras no jogo mesmo assim E eu achei interessante mesmo, né, achei interessante, não sei se isso ia ser fácil, né, tipo Ficar ali de um modo automático, os vencedores, se eu não sei, eu não entendo muito de programação e tal, né Os caras da Epic devem entender melhor, obviamente, se isso seria fácil mesmo de colocar Mas é uma ideia da hora, né, então eu acho que isso ia motivar mais ainda de você vencer a partida Porque ia ser muito legal você vencer e na outra partida você encontra ali, né, tipo, sua imagem no telão, né, sendo exibida Fica bem da hora, mas enfim, né, comenta também o que você acha a respeito dessa ideia Se você acha que seria legal, se não mudar nada, se você não ia dar bola, enfim, né, comenta aí E pra finalizar, mano, falando sobre bugs, a Epic Games comentou, né, que resolveu o problema que causava travamento Ao acessar a aba descobrir e também, né, resolveu o problema que causava travamento durante bate-papo de voz em grupo Ao conectar um fone de ouvido com o microfone ao controle no Xbox, tá? Dois bugs corrigidos, notícia boa, mas, né, tem outro bug rolando que a Epic Games comentou, né, que eles estão investigando Esse bug no qual o jogo pode parar de responder após ser iniciado Então se você, né, tá sofrendo com esse aqui, a Epic Games ainda tá dando uma olhada, né, espero que em breve seja corrigido aí também Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Fique ligado, então, né, que nesse fim de semana vai estar acontecendo o Campeonato Galaxy 3 Se você tem um celular na Android, não deixe de participar, né, afinal, tem skin gratuita, né, para os 800 melhores colocados É bastante gente E claro, né, pra você aproveitar as promoções na loja de 50% caso você esteja afim de comprar um daqueles pacotes E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito E também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo comentar o que achou da sugestão aí de Stranger Things dos portais Mundo Invertido ficou muito louco, na minha opinião, sinceramente Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!